Istambul, Turquia. Trancafiada nos arquivos do Museu do Palácio de Topkapi, está uma peça de couro de gazela, com o fragmento de um mapa-mundo detalhadamente desenhado. Esta representação extremamente precisa do globo é o trabalho do cartógrafo otomano Almirante Piri Reis, e remonta a 1513 desta era. Incrivelmente, o mapa retrata a Antártida, que só foi descoberta 260 anos depois, pelo explorador britânico Capitão James Cook. E o mais surpreendente é que retrata o continente como ele seria sem gelo. Piri Reis afirmou que o mapa que ele tinha era o produto final de outros mapas que ele coletou. E todas as informações dos outros mapas foram transferidos para esse mapa do Piri Reis. O que é fascinante nesse mapa é que ele mostra a Antártida sem gelo. A pergunta que naturalmente fazemos é quem fez esses mapas, se eles mostram o contorno do litoral da Antártida antes de estar coberto pelo gelo? Piri Reis conseguiu acesso a documentos antigos, e nós não sabemos ao certo onde eles estavam, mas era possivelmente no Vaticano. A Biblioteca do Vaticano tem inúmeros documentos antigos, e eu imagino que o Almirante Piri Reis teve acesso a alguns desses mapas. Então isso confirma que a Antártida era conhecida num mundo antigo, antes dela ficar na sua localização atual, embaixo de 3 quilômetros de gelo. Ele mostra a massa de terra real da Antártida, exatamente como ela é embaixo do gelo. Então nós temos que perguntar como isso foi feito. Existem duas opções. Esses mapas foram compilados de pessoas que tinham acesso à tecnologia de radar, e se esse for o caso, então temos que defender que foram os extraterrestres, porque quem mais teria tecnologia de satélite mil ou dois mil anos atrás? A outra opção é, e se o mapa foi desenhado durante uma época quando a Antártida não estava congelada? Isso sugere que a Antártida não estava no Polo Sul na época em que o mapa foi feito. O principal defensor dessa teoria foi Charles Hepgood, um professor de história da Springfield College em Massachusetts. quando ele ouviu pela primeira vez sobre o paradoxo do mapa de Perry Reis. No seu livro de 1958, The Earth's Shifting Crust, Hepgood argumentou que a Antártida não tinha gelo antes de uma deslocação da crosta terrestre catastrófica que ocorreu no fim da última era do gelo, há aproximadamente 12 mil anos. Nós não estamos sozinhos. Nós nunca estivemos sozinhos. Obrigado. 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 Obrigado.